Fala aí galera, ensaiando aqui o Têmio do ensaio com Kiko, Felipe, salve, Kiko, salve Bom, estou aqui em casa, no meu home studio, acabei de passar mais uma vez as músicas do Kiko Hoje é o show, né, sexta-feira dia 12, agora de janeiro, Sesc Belenzinho E dei mais uma passada, né, porque para dar aquela garantida, tá aí alguns pontos, tá tudo certo Ontem a gente ensaiou lá no Greenhouse em São Paulo, fizemos um bom ensaio, um ensaio legal Fazia bastante tempo que não tocava essas músicas, né, uns dois anos, mais ou menos, dois anos e meio Sem tocar essas músicas, então devido a vários outros projetos a gente tá sempre naquela correria Mas tá tudo certo aqui, foi legal, hoje o show vai ser bem bacana Esses vídeos serão aquilo pra Bruno TV, beleza? Bruno TV, dos shows do Kiko aqui no Brasil Olá, esse é o Russo, tá sempre aí Tô sempre aí Deixa nos outros surdos, Dante Aloha Ah, o Russo veio? Sempre Nossa, que palha Qual que é a boa de hoje? A boa é essa aqui, ó Vai ter aquele vlog? Vai ter, tem Hoje eu vou usar a minha Masters Certo? Vai ser uma beleza, depois eu vou falar Depois eu vou falar o que eu vou usar de pratos, especificamente, beleza? Bom, já terminou a montagem da bateria, daqui a pouco começa a passagem de som Batera Vai passar a bateria? Beleza Aí tá aqui o Renan Tá pegando aí você, Renan? Beleza, tranquilo Renan que vai passar a bateria aí, ó Depois eu vou mostrar os pratos que eu tô usando Peles e tudo mais, beleza? 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E adquira o seu ingresso na rede Gré-Success Projeto E adquira o seu ingresso para o seu ingresso E adquira 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 o seu ingresso